A Navi é com certeza o time favorito para ganhar o Major 2021, e nessa época do Major a gente sabe que os Pro Players também gostam de investir um pouco em skins para os seus inventários, para na hora de jogar o Rio Campeonato, estar um pouco mais confiante, estar com aquela skin bacana, às vezes alguns adesivos do próprio time, outras vezes adesivos raros como os Kato 2014, e também os fãs sempre gostam de emprestar as skins para o seu time favorito. Então hoje a gente vai dar uma analisada no inventário de todos os Pro Players do Navi, e vamos ver aí qual que está com o inventário mais recheado. Deixa o seu like para ativar o algoritmo desse vídeo antes de a gente continuar, e também ativa a notificação aí no meu canal que eu estou postando dois vídeos todos os dias. O inventário do Simple já foi mostrado aqui no canal em um vídeo à parte, porque ele é sem dúvida o player mais importante do mundo no momento, já que ele está aí no time top 1 favorito para ganhar o Major, e ele é considerado por muitos o melhor player também do CSGO. As principais skins que ele tem no inventário dele estão com adesivos colados dele mesmo, que são aí essa Alp com 4 Simple dourado Krakow 2017, a Hal Style Strike Factory New com os mesmos adesivos, e esse mix aqui de 3 Boston e 1 Krakow nessa AK top 1 do mundo. Essas skins foram emprestadas pelo mesmo player, essa faca se não veio do mesmo colecionador, veio de um cara tão rico quanto, que também é muito bonita. E só para finalizar, tá? Chegou duas novas skins aqui no inventário do Simple, na cor verde, uma sendo aí a nova Butterfly Emerald, a outra é essa AK Wild Lotus, muito massa, com 4 adesivos Reason, cada um desses aproximadamente 45 mil dólares hoje. Essa AK já passou também pelo inventário do Device, e agora está nas mãos do Simple, muito legal, emprestada aí também por um fã. Vocês devem ter visto aqui a Desert Hydra, essa não é tão importante, simplesmente porque não tem o float muito bom, mas ela tem um navio aplicado aqui, então bacana. Essa luvinha aqui, verde Factory New, faz um combo bem legal. Ficando assim o kitzão do Simple em game, as luvas, a faca, a casinha sensacional, mano, que é aqui o principal desse inventário. Eu gostei demais, mano, essa aqui é top. Próximo item aqui é do Beach, ele abriu várias cápsulas aí de adesivos do Major, ele está já com uma Butterfly Safira. Essa daqui é uma Stat Trek, mano, vale um pouco a mais aí, insana. Na outra página aqui, ele está com uma Karambit Safira. Vou ter que concordar aqui que as duas são, mano, as Safiras mais insanas, talvez faltou só uma M9. A Karambit, vamos descobrir se ela está clean. Caraca, mano, é uma Karambit com o Corner Perfeito, isso aqui é sensacional. E o float 0.001. Para combar aí com as Safiras, ele está com uma Pandora Field Tested. Sendo que esse daqui deve ser o kit que ele está utilizando, porque a Karambit com o Corner Perfeito tem que ser usada, né, mano? Perfeita. Já para skins de armas, ele está com uma M4A4 com Titan e Eye by Power, que foi emprestada com certeza por um fã. Porém, apesar desse craft ser único no mundo e ser sensacional, né, por ter um Eye by Power e um Titan numa HAL Factor New, eu acho que ela não está sendo muito utilizada aí, porque o meta está sendo M4A1S. Então um pouco F aí para essa HAL, só que sensacional. Uma das HALs mais legais aí e uma das poucas que são Fire e Ice, quando é Eye by Power e Titan. Todos os pro players estão com pelo menos um M4A1S no inventário e pelo jeito o Beat está usando aqui a Cyrax, que é uma M4 bonitinha, na verdade, é uma das mais bonitas, cara. Eu gosto bastante da Cyrax. Passando agora para o inventário do Eletronic, ele também está com uma AK irada, mano. Provavelmente um colecionador chinês, porque essa daqui é uma skin bem famosa na China. Emprestou aqui para o Eletronic essa Neon Rider com 4 Rezone, provavelmente para combar com a AK que o Simple está usando, né, mano? Imagina essas duas AKs aí na final, vai ser louco. O kit dele aqui para usar junto com a AK deve ser a Luva Vice, que está full-tested. Ou talvez ele está usando com essa Slingshot Factor New. Vemos aqui vários adesivos da Navi, que acho que ele está pensando em aplicar em algumas armas. Tem a M4A1S e a Counter the Jungle. Com certeza ele está usando essa skin, não prestei atenção ainda, mas ela é muito bonita. E aqui na segunda página, temos uma Butterfly Ruby. Float 0.01, poucas manchas escuras, tudo certo, plaquinha perfeita. Sendo esse daqui o kitzinho dele em game, cara. A AK, sensacional, mano. Muito bonita mesmo, os 4 Reasons dão uma atenção aí especial. E a combinaçãozinha aqui, ó, Butterfly Ruby com Slingshot. Top, mano, top demais, velho. Essa Luva é muito massa, sério. Agora, esse aqui é o inventário do Perfecto, tem bastante coisinha legal. Começamos já com o carame de Ruby. Butterfly Safira. Tem Skeleton Blue Jam aqui, mano, caraca. A Luva que ele está usando é uma Minimal Wear Vice. De armas, ele está aqui com uma Half Factor New com adesivo da Navi. Bem bonitinha, bem bonitinha. Se ele tiver a oportunidade de usar aí a 4, ele vai usar essa. O M4-1S, que ele está aqui também. É louco, hein? 3 I-Live Powers. Olo, infelizmente, não está na melhor posição, que seriam esses 3 aqui assim. Se fosse com 4, seria ainda mais top, né? Provavelmente ele está usando esse kit. Com certeza, né? A gente vai ver aí no próximo jogo da nave se ele está usando isso aqui. Acho que ele acabou de receber, que é essa Skeleton Blue Jam. E essa Luva Vice. Mano, está perfeito esse kit. E a M4-1S aqui, ó. 3 I-Live Powers, mano. No game fica bem mais legal, cara. Maneira. Eu vi também ele usando essa K-Fire Serpent com 4 adesivos. Eu achei bem legal. Chamou a minha atenção quando eu estava vendo a partida da Navi. Apesar de aqui na página do Spectre parecer meio uma bagunça. In-game essa skin é bem incrível. Principalmente porque o Navi está aqui no slot 1, que dá para ver, né? E o Titan está bem aparente também, logo depois do Navi. Adesivo da Nip é meio que uma desgraça, tá ligado? Mas o I-By-Power na madeira ali ficou massa. Bacana essa Fire Serpent. Além das skins que eu mostrei, tem também essa Alp The Prince. E acaba aqui. Nada demais, mas eu vou mostrar a Alp para ninguém ficar triste. E o último que faltou é o inventário aqui do Bumbla. Esse cara também está com a Blue Jay, mano. Os caras estão brabo. Começamos já aqui, ó. Primeiro skin do inventário dele. Talão 100% Blue Jay. Vamos ver qual que é a luva que ele está usando junto com essa faca. Ah, eu vi ele jogando. Ele só tem essa luva, mano. Fica bem estranho esse kit. Mas pelo menos é a Blue Jay, né, mano? Ela está com a Blue Jay. Ela chama uma atenção maneira. Apesar de não ter um float muito bom. Ela é bem bonita, cara. Gostei da facosa. Essa daqui é a M4-1S que ele está usando com um navio aplicado aqui. Não tem muito mais coisa que o inventário dele. Eu acabei de ir em todas as páginas. Tem muitos stickers. E a AK que ele está usando é a Legion of Anubis. A mesma AK que o Simple está lá no inventário dele com 4 adesivos dourados. Me diz aí embaixo nos comentários a skin que você mais gostou do time da Navi. Não dá para mostrar exatamente todas as skins de cada um dos próprios deles porque são 5. Mas eu mostrei as principais. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Falou!